E ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece que eu violão Eu passei, foi de cavalo, e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda, por favor E eu comprei, foi os galhos, e a vida durou Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor HD Gummy Plays Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós deve fumar paieiro Vai sentando fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós deve fumar paieiro E ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece que eu violão Eu passei, foi de cavalo, e ela nem me olhou Só queria o leire do maranguope, meu amor Mas eu comprei, foi de cavalo, e a vida melhorou Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor HD Gummy Plays Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós deve fumar paieiro Vai sentando fazendeiro, senta Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Vai sentando fazendeiro, que playboy Fica no fazendeiro, nós deve fumar paieiro Deixa esse ligão das praias pro igual de lado, rapaz Senta que o seu dono vai agapar O homem da fazenda, o ratinho, o dono da razão E agarrar isso Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro